Nas últimas semanas de dezembro no município de Nova Prata aconteceu a diplomação de toda a 75ª zona eleitoral que envolve municípios de Nova Prata, Nova Albaçã, André da Rocha, dentre outros. Prefeitos, vice-prefeitos e vereadores estão recebendo então o seu diploma que oficializa a sua vitória nas eleições do ano de 2020. A diplomação na verdade é a entrega formal do documento conferido pela justiça eleitoral que, enfim, consagra a eleição e a partir desse momento, inclusive tem vários prazos processuais que ele leva em consideração, enfim, é mais que uma solenidade pública no sentido de conferir então a autenticidade do pleito em relação aos eleitos, mas ele também é um marco que define a fluência de determinados prazos que são de interesse da justiça eleitoral. Então não é apenas uma solenidade de entrega de diploma, mas é também um marco processual do qual tem consequências inclusive jurídicas no plano jurídico, judicial. A zona eleitoral de Nova Prata é composta pelo município Sede, que é o município de Nova Prata mesmo e os municípios que nós denominamos como termos, são sete municípios no total, Nova Prata então é uma sede, Nova Abassano, Vista Alegre do Prata, Guabijô, São Jorge, André da Rocha e Protasio Alves. São os municípios termos então que compõem a zona eleitoral. Nós teremos assim, hoje a tarde toda foi reservada para entrega dos diplomas, com algumas particularidades, claro. Nós tivemos que estabelecer uma estratégia para entrega dos diplomas conforme as recomendações sanitárias. Alguns juízes eleitorais do Estado fizeram de forma virtual, alguns não fizeram, alguns vão fazer com horário agendado, alguns até estavam programando uma cerimônia pomposa, mas assim, isso representa alguns riscos. E nós ponderando então todas essas particularidades, nós decidimos aqui na zona eleitoral de Nova Prata fazer mediante agendamento, com horários específicos, para evitar uma concentração grande de pessoas, enfim, respeitar as regras sanitárias para evitar um possível contágio pelo Covid. Então, no primeiro momento, nós reservamos um horário para a diplomação dos prefeitos, e agora de meia e meia hora serão entregues então os diplomas, não fisicamente, há uma particularidade envolvendo os diplomas dos vereadores, os vereadores receberam o seu diploma por e-mail, e individualmente eles poderão acessar então o site do TRE e imprimir o seu diploma diretamente, pessoalmente lá. Então, é apenas um ato formal da entrega do diploma, embora fisicamente não será entregue. E de meia e meia hora então para os vereadores, apenas os eleitos, não para suplentes, e exclusivamente para os vereadores não familiares, exatamente com a mesma finalidade de evitar uma aglomeração de pessoas, tudo tendo em mente o enfrentamento à pandemia, evitar um possível contágio. Quanto maior o número de pessoas, maior o risco, então reduzimos o número de pessoas apenas aquelas essenciais mesmo, e assim esperamos que ninguém saia daqui com problemas.